Aprender a fazer esse ovo mexido igualzinho aquele feito em hotel Então vem comigo pra cozinha que eu vou te contar esse segredinho agora É tudo muito simples e descomplicado Me ensinou a fazer esse ovo mexido? Foi uma amiga minha americana, a Dina Camacho Dina, minha amiga querida, fazer seus ovos mexidos Eu quebrei aqui alguns ovos Como eu vou, não é pro café da manhã Quando é pro café da manhã eu não ponho isso aqui, tá? O sal, o alho, a salsinha e a pimenta Daquele temperinho verde nosso Quando é pra café da manhã, gente, é só uma pitada de sal puro Agora quem gostar de cebola, alho e tempero no ovo mexido do café da manhã, gente Solta a franga aí, viu? Não se apega a nada não Ó, agora Leite Isso mesmo, gente Quem não puder leite Coloca água nesse negócio aí que o trem deve funcionar do mesmo jeito Porque ela disse que o leite era pra dar uma viscosidade no ovo mexido E ele não ficar aquele trem seco, sabe? Agora aqui, ó Gente, ó, eu untei a frigideira Agora, ó E ela já tava aquecida, tá bom? Agora, olha aqui o jeito que ele fica Que a gente unta a frigideira um pouquinho, ó Numa frigideira antiaderente Ó o jeito que fica Agora eu vou fazer assim, ó Vou pegar a tampa dessa frigideira Tampar ela aqui, assim, ó Trinta segundos Só pra ela dar uma leve endurecida por cima E aí a gente vai virar Olha, a parte de baixo já deu uma endurecidinha Tem gente que faz esse tipo de ovo aqui Colocando manteiga, gente Quem gosta, coloca Aqui prontinho, gente, ó Olha aí o ovo Tanto que ficou lindo, gente Pensa no cheiro que tá esse negócio Fala sério Que se esse ovo mexido, cremoso, desse jeito Sem nada de gordura Não ficou lindo, gente? Pessoal, espero que vocês tenham gostado Da minha receitinha E do meu truque Pra fazer um ovo cremoso Sem colocar nada de gordura Se gostaram Não se esqueçam de curtir esse vídeo Marque uma pessoa Uma amiga Que vai gostar dessa receita Que acabou ficando fit E compartilhe esse e outros vídeos Da nossa mesa harmoniosa Nas suas redes sociais Tchau, pessoal E até o próximo vídeo